E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo e dessa vez é um vídeo ensinando como fazer recém-nascidos utilizando bebês Eu acho que vocês já viram várias fotos de simbooks e youtubers aqui do do mundo simer, né? E vocês devem ter visto bebês recém-nascidos E nada mais é do que um mod, tá? Que utiliza pra modificar o corpinho do bebê Então eu vou mostrar pra vocês como fazer um recém-nascido, tá? Eu vou tirar essa Tá lindinha Mas esse mod, ó ele permite que você modifique o nariz modifique pescocinho tudo Bochechinha Então, ó dá pra fazer muitas coisas que sem um mod não dá, certo? Então eu vou criar um recém-nascido aqui com vocês Olha vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu costumo deixar o rosto bem redondinho bem redondinho o olho menorzinho assim mais fechadinho, sabe? Se ele tá muito junto Então eu costumo deixar mais ou menos assim uma boquinha mais fechadinha, sabe? Tipo, biquinho recém-nascido recém-nascido eles tem uma Ó eu costumo eu costumo diminuir a orelha eu vou botar as minhas pra trás deixa eu ver aqui ó cabecinhas pra cá vamos ver o que mais dá pra fazer aqui ó, tá meio estranha essa boca e eu vou puxar um pouquinho o queixo pronto bonitinho aí eu venho troco a sobrancelha coloco uma das minhas sobrancelhas que eu tenho aqui de conteúdo personalizado vou fazer um bebê ruivinho aí eu coloco aqui a cor que eu quero aí depois eu venho e escolho a pele ó vamos botar umas sarginhas nele ou não? eu tenho vários vários skins, tá? olha essa é bonitinha com o cabelo ruivozinho né, de não vamos ver aqui o mais branquinho ó eu gosto desse da Boo eu gosto desse aqui esse aqui pra mim é um dos mais bonitos que eu tenho então eu venho aqui escolho um cabelinho eu tenho vários cabelinhos de criança até como vai ser um recém-nascido a gente tem que colocar um cabelo baixinho né eu gosto muito desse aqui essa criança ficou com o rosto estranho não foi? ai ficou com o olho estranho eu não sei porque o olho dele tá assim não tá mais o olhinho enfim é só um exemplo, tá gente? eu sei que tá com uma carinha de recém-nascido assim de falar que eu posso dizer de joelho, né? essa carinha de joelho que normalmente eu não sei o que eu sei mas é só um exemplo, tá? vocês não precisam seguir isso aqui não inclusive é um exemplo bem feinho porque ele não tá certinho não mas vocês entenderam, né? e aí vocês vêm aqui ajeita a cabecinha tá falando do cabelo é legal vocês podem deixar careco vocês podem colocar um cabelinho que seja mais parecido com com o que vocês querem, né? e eu posso deixar esse pode deixar mais cabeludinho nossa, o criança tá muito estranho esse olho dele tá muito estranho deixa eu trocar o olho, né? melhorou melhorou acho que o problema era o formato do olho mesmo tá muito estranho agora é sempre bom não vou mexer muito não mas é sempre bom deixar o olho quando é recém-nascido mais fechadinho, né? o mais fechadinho possível porque recém-nascido não tem olho abertão e tal igual a criança mas enfim vocês podem deixar ele careca mais cabeludinho cabelo grande mas é mais difícil recém-nascido mais cabelo assim, né? então esse aqui é o que eu uso na minha recém-nascida eu uso ele loirinho assim e se eu não me engano é do mesmo lugar e que eu baixo o próprio mod que muda o corpinho então vamos vamos mudar aqui vamos colocar uma roupinha nele vamos ver uma roupinha aqui ó tem essa aqui que é abertinha você pode deixar tem umas de de dormir tem essas aqui que eu uso na minha filhotinha então vamos botar é que eu tô acostumada a vestir de rosa pode ser pretinha deixa eu ver vamos deixar esse de barquinho eles colocam a meia um sapatinho ou deixa assim e deixa eu ajeitar aqui a cabelinha dessa sobrancelha em ruiva não sei se tem ruiva é uma carência de cores aí né aqui tem mais cores pronto e aí vocês vão tentando né gente colocar o mais próximo possível do que vocês consideram de um recém-nascido eu tenho uns olhos aqui que eles também dão mais realismo ó você pode colocar olho verde olho azul olho meio sabe um azul quando é recém-nascido o olho sempre tá mais escurinho né então um azul bem escuro assim é legal também usar esses mods aqui ó eu costumo usar esse mod que deixa o rostinho bem vermelhinho e e um mod de boca sabe pra deixar da boca da boca só que dá uma texturinha pra boca olha então tem muitas coisinhas que você pode baixar e utilizar ó ó já tá com carinha de recém-nascido tá vendo eu consigo fazer melhor só que como eu tô fazendo um vídeo rápido pra vocês eu não quero me alongar muito aqui já ficou com o olhão aberto eu quero me prolongar muito só que lembre que tem essa carinha de joelho sabe de de que sei lá ainda não tá tudo formado sabe ó mas tá bonitinho não tá feio não mas então aí depois que vocês criam ele vocês vêm aqui em corpo e vai ter o playset do mod de modificação de corpo então você pode colocar bem pequenininho que é bem assim nascido o mais ou menos né que é um pouco maior e o médio que é um pouco maior do que o do tamanho normal ó aqui é o tamanho normal do bebê normal e esse é o médio tá vendo é maior um pouco e o grandão que é bem grandão mesmo mas ó é fofinho também tá vendo normalmente você utiliza pra beber esse ou esse quando é muito prematuro muito recém-nascido agora eu costumo usar esse aqui que é o meio termo entre o médio e o pequeno então eu costumo usar esse aqui e ó se você clicar vai tá bugado tá vendo vai tá meio que bugadozinho só que vocês entenderam né tá meio bugado porque o jogo ele não tá adaptado pra o tamanho do bebê então se você clicar aqui pra alterar vai bugar então por isso que eu digo pra você primeiro modificar o bebê colocar roupinha de bebê de recém-nascido sabe coisas que se que pareçam mais de recém-nascido não de bebê maiorzinho de um dois três anos e aí primeiro vocês arrumam ele todo olha que bonitinho esse aqui esse aqui é muito fofinho muito bonitinho vocês colocam a roupinha bonitinha do bebê tá vendo e aí depois vocês vão modificar o tamanho do corpo é só vir aqui em corpo e clicar no que você vai entender aqui está gente a Melissa Ballard e ela é muito fofinha tá vendo e ela é recém-nascida no meu simbook e por ela estar recém-nascida eu utilizo esse aqui então ela é bem pequenininha tá vendo só que eu vou dar uma geral pra vocês olharem ela e talvez se quiserem se inspirar nas roupinhas e etc então eu vou colocar aqui no médio e olha que bonitinha eu uso skin eu uso skin de olho sobrancelha ela é toda modificada tá gente então tem outros cabelinhos aqui que você pode usar no neném olha esse aqui é bem pra quando ela estiver maiorzinha tá vendo ó deixa ela loirinha deixa eu ver tem várias coresinhas de cabelo então tem muitas coisas que você pode aí explorar com seus filhotes também olha esse aqui quando ela ficar um pouco maior e aumentando né gente tem um monte de cabelinho tem cabelo grande tem cabelo curto e tem esse aqui que é o que eu uso gente eu uso esse aqui e eu vou mostrar pra vocês os looks dela quando ela usa é essa no social essa no formal ela é tá ela é recém-nascida deixa eu explicar como ela é recém-nascida eu não posso usar uma roupa um vestido longo algo assim que vai ficar meio desproporcional né então aqui é a roupinha dela de dormir roupinha dela de festa de pijama de calor de ficar em casa e de quando tá frio mas aí eu mudo direto essas roupas tá gente ó como vocês podem ver tem várias roupinhas aqui de bebê então eu vou modificando ao longo do tempo ao longo das fotos e etc deixa eu voltar lá vou deixar com esse aqui não vou voltar mesmo ó tem várias roupinhas e aí eu só venho aqui e mudo o tamanho do corpo dela então agora ela tá assim e depois ela vai ser assim aí depois ela vai pro tamanho normal depois verde ou depois grande por enquanto ela é bem pequitinha bem miudinha e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado lembrando que todos os links de download vão estar aqui na descrição do vídeo então desce aí dá uma conferida não esquece de ir lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela agora passando pra vocês ficarem informados de primeira mão quando vai ter vídeo novo qual é o vídeo que vai lançar deixa o seu like não esquece se você gostou do vídeo deixa o like se não gostou deixa o like deixa o like mesmo assim gente porque é pra ajudar né e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima tchau tchau tchau